E a gente tá aqui no Festim com o Miguel Tirê. Miguel Tirê, Antônia Carreiro. Ah, Miguel Tirê cheio de história. Miguel, vamos falar uma coisa. O Festim desse ano, você acha que foi bacana? Já tem mais de 800 filmes que eles expuseram. E agora? Pois é, hoje foi o primeiro dia. Gostei muito de ver esse longa brasileiro. Tô curioso, já me falaram desse outro Ferrugem que ganhou o Kikito no Brasil e coisas. E tem algumas comédias que eu achei curioso estarem aqui também. Me deu muita curiosidade de acompanhar mais coisas. Gostei dessa primeira noite. E já tinha ido, acho que uma vez, no Rio, há muitos anos atrás. Mas não tinha acompanhado tanto. E vai ser um prazer, de repente, conseguir estar mais perto esse ano aqui. Dizem que o Unicórnio, o filme da Patrícia Pilar, vem quente aí, não é? Ah, é? Dizem que sim. Vamos saber. Quero saber, quero saber mais. Eu cheguei aqui, ainda não dei uma olhada boa na programação. Me falaram desse Ferrugem. Você tá falando do Unicórnio agora. Vou ver o que eu consigo assistir. Agora, você fez um trabalho aqui com o Matheus Solano. Como é que é trabalhar como ator aqui em Portugal, vindo do Brasil e se jogar aqui? A recepção é bacana? O pessoal gosta? Sim, a recepção é boa. Existe muito respeito pelo Brasil como gerador de arte. Teatro, cinema, televisão foi quem chegou com muita força aqui, né? Isso falando de arte cênica, de interpretação. Aí, a gente vai puxar pra música. É um fenômeno, né? Uma loucura. Aí, mais até do que nós, atores. Mas os atores são muito bem recebidos mesmo, assim. Eu me sinto bem recebido. Eu cheguei aqui há três anos atrás fazendo uma novela portuguesa. Na verdade, eu não vim para a novela. Eu já vim e dei sorte de ter essa novela. E, desde então, eu estou trabalhando aqui. Estou dando aulas, estou dirigindo teatro, estou fazendo teatro. O selfie, como você falou, que eu fiz com o Matheus Solano. E, esse ano, eu voltei em cartaz com o selfie com um ator português chamado João Jesus. E estive em cartaz com dois trabalhos de criação próprias minhas. Dou aula numa escola chamada Oama. E estou aí desenvolvendo e criando coisas. E vamos embora. Cara, obrigado pela tua participação. Parabéns por tudo que você tem feito. Parabéns pela família. E dá aquele abração pro Canal Portugal aí, vai. Muito obrigado, um prazer, gente. Tamo juntos e vamos juntos.